Gente, querida, hoje falaremos sobre o castigo eterno que receberão os adoradores da besta. O vídeo de estudo lançado no domingo passado foi sobre o capítulo 14 de Apocalipse. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Para que você possa assistir. Veja bem, a condenação do homem que nega a seu senhor é certa. Entre as condenações, segundo o Apocalipse, a pior é a do apóstata. A razão é que na época de João, a igreja lutava com todas as forças por sua sobrevivência. Para a igreja continuar existindo, cada cristão individualmente devia estar disposto a suportar o sofrimento e a prova, a prisão e a morte. Se os cristãos começassem a ceder, a igreja começava a morrer. Em nosso tempo e época, não se trata de ser fiel até a morte, mas sim de ser fiel durante a vida. Cada cristão continua sendo chave para a sobrevivência do cristianismo. Mas sua função já não consiste em proteger a fé, sendo fiel a ela, até diante da ameaça de morte. Mas sim destacar seu significado para o homem contemporâneo, aplicando os ensinamentos cristãos à vida prática. Dá para entender? A condenação do apóstata é concebida em termos das mais terríveis situações de juízo que jamais tenha visto a terra. O juízo de Sodoma e Gomorra. Segundo Gênesis, a fumaça que se produziu ao incendiar-se, essas duas cidades, que foi terrível, se elevou ao céu como uma fumaça de um forno. Gênesis 2, versículo 28. Gênesis 19, melhor dizendo, versículo 28. João ecoa as palavras de Isaías quando descreve o dia da vingança do Senhor. Em Isaías 34, versículo 8 a 10. O juízo que espera o apóstata é, em realidade, terrível. Os adoradores da besta beberão o cálice da ira de Deus sem mistura. Até então, a ira de Deus veio misturada com misericórdia. Mas quando o juízo, o juízo definitivo chegar, o juízo final chegar, os ímpios terão que beber do cálice da ira de Deus sem mistura. Ou seja, sem oportunidade de arrependimento. João 3, versículo 36. Todos aqueles que estão unidos a esse mundo perecerão com o mundo. Quem escolher servir a Satanás vai ter que sofrer as consequências. Eles serão atormentados com fogo e enxofre também. Isso fala da intensidade do tormento. Os adoradores da besta serão atormentados eternamente e jamais terão descanso. Mateus 25, versículo 46. Marcos 9, versículo 48. Os gemidos que foram perseguidos e torturados até a morte estão no céu. Mas os adoradores da besta estão no tormento eterno. O tormento sem cessar dos ímpios está em contraste com a felicidade eterna dos salvos. Apocalipse 4, versículo 8. Apocalipse 14, agora versículo 13. Isso fala não apenas da intensidade do tormento, mas também da perenidade. Os adoradores da besta estão condenados, mas os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e não cedem a pressão da besta, esses estão seguros. É melhor suportar perseguição pacientemente do que escapar dela agora e ser atormentado por toda a eternidade. Portanto, fique esperto, meu irmão e minha irmã, e tenha muito cuidado para não cederem à tentação de considerar que nada disso é real. Não há nada mais real e verdadeiro do que isso. Hoje, às 20 horas, estaremos juntos em nossa corrente de oração e intercessão, em nosso canal no YouTube. Você precisa orar. Anote em sua agenda e venha orar conosco, tá bem? Encontro você mais tarde e amanhã também, com a graça de Deus.